É o grupo de apoio tático de Pernambuco É o GAT, o terror dos vagabundo Na escuridão da noite, o GAT opera Com varões apagados entre becos e viela Vagabundo treina e não tenta bater de frente Assombrado, transforma o guerreiro e os combatentes Se a vaca não consegue entrar, não tem problema Na incursão o GAT sempre rouba a cena Quem não quiser cair, então se dente O GAT tá na rua, então respeite Vocês estão aí desde ontem, velho? Acabou de sair do bairro Eu acho que desde quinta Desde quinta que estão bebendo aí É não, desde quinta Não, mas eu tava bebendo, não batia, não vai pra trás agora Não vou ser, não é meu, tá? Eu moro aqui do lado, eu vivo até onde eu dizendo Mas não saiu aqui, tá aqui agora, não Não A menina fechou e a gente vai pra trás Tu mora onde, senhor? Tu mora onde? Tu mora aqui, ó Na Alta Elétrica Meu comércio aqui e eu moro aqui, nesse quarto aqui atrás Eu bebo todo dia Tu bebo todo dia, é? Minha mulher diz que eu sou Alcota Ela diz ou tu é? Não, mas eu disseram Quando eu for Alcota Esqueça de eu pagar as contas É Porque eu pago as contas na miséria todo dia Ela me chama de Alcota? E quem? Quem já foi preso aí de vocês? Tu já foste preso? Quatro vezes Quatro vezes pelo quê? Por quê? Você foi preso pelo quê? Ah Peraí, peraí Fos preso pelo quê? Desacato Porto legal de arma Porto legal de arma, mais o quê? Uma escada Mais o quê? Foi quatro vezes Pensão 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 e mais o quê? Não foi quatro vezes que tu fosse preso? Só dissesse três Só mais uma agora Vou te parar Assalto? Assalto não? Assalto? Não, né? Braco não, né? Braco não Mais da penha Puxar a criminal dele pra ver Já que ele não tá lembrando É bom, né? É bom, né? Qual o lugar do que eu não puxei? Eles estão trabalhando e você... Você é direito Sim, então ele tá trabalhando Não vou atrás, se cegado, tá tendo de boa Ele vai perguntar e você responde Isso é tudo certo É isso aí Sem estresse A gente só tá fazendo o trabalho da gente Tu já foste preso, bai? Não Eu já vi esse bai em algum lugar, bicho Não, não Não, é a comunidade É, a gente tá levendo E tu, tu já foste preso, cidadão? Nunca foste preso, não Tu é de onde? Do Ceará Do Ceará Do Ceará? É E tá fazendo o que aqui, homem? Mora aqui há 12 anos Mora aqui há 12 anos, né? Então você não é do Ceará Você é de Pernambuco, homem Já tá aqui há 12 anos? Mas eu não, né? É, mas o documento, o Ceará, o documento Tô dentro do Ceará, hein? Mas tu mora há 12 anos aqui, tu é daqui, né? É, é daqui Mas é, tem que falar o verdade Não, mas... Ceará é passado É Mas se puxar o documento Aí tá trabalhando onde? Aí tá trabalhando onde? Eu moro enquanto trabalha, mano Tá trabalhando onde? Eu trabalho com venda Com venda? É Venda Cosméticos Não, né? Aquele gel natural Tudo bem Aí os panacolos, né? Gel, natural Aqueles leões de passagem Não, eu sou eletrônico de alta Com a amizade da gente Faz 10 anos Isso ainda tem o comérciozinho aí, né? Olha o nome É o pelante, cara Ó, tipo da viatura de bronca, eu já vou aí Pô, faltou a buzina Pode ficar lá Pode puxar aqui Esse eu também, irmão Mas é desenrolado, né? Tá doendo aqui, chefão A menina fechou Aí a gente pegou ela fechar E bosta e bora Fechou aí, mano? Ei, carro pequeno aqui, ó E esses carros grandes assim? Carreta Esse aí, homem? Mexe com tudo Desenrola? Ele mexe com rodas Quero ver Quando a viatura tiver falta no buzina Se tu ajeita ela Ele mexe com o ônibus e não mexe com a viatura Quero ver Vamos sério, meu O dia desse ela tava sem pegar a sirene Posso, posso, posso Posso pegar no buzina? Pode, pode, mano Pode, mano Pode, pode, mano Pode, pode, porra, 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 porra Vai pra casa Vai pra aí, pra tua casa Não dá vela Aí vai pra... Tá bom, mas pra casa agora Vai pra favela que tu vai pra oficina Não dá praia não, né, velho Valeu, meu irmão Valeu aí, bom dia aí pra vocês Bom dia Bom dia Acho que já vi, ó Tentaram sair Vou avisar, né? Não, os pessoal não avisaram Bora ver aqui Mão na cabeça é mão na cabeça Oi? A localização é aqui, ó A primeira casa E o arrembar aqui 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 Eita, deita, deita Eita, deita Fora, pegou de baixo, pegou de baixo Eita, vem de baixo Eita Eita, deita Tão surdo, é? Eita, deita Tão louco, é? Espera aí Espera aí Zerou lá, zerou lá, zerou Fecha a porta aí Oxe, não vi não A martela aí também Cadê ele, hein? Eu quero saber logo onde é que tá o revolver Viu? Viu logo, viu? Tá onde o revolver não, senhor Vire, olha aí, vire pra cá, eu não quero o senhor olhando pra mim não Vá Vire Viu? Ó, e o negócio Da ataque É, eu quero saber cadê o revolver Viu? Tem revolver Tem revolver, mas não tem Cadê? Oxe, volta aqui Cliente, levanta logo, vai Vai Vai, levanta Cadê? Esse aí Manda ele levantar aí É pra ele levantar, é? Hoje ele vai Tem alguém arrumado aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ó, e quem tira a mão da cabeça já sabe, né? Tá com alguma coisa eu sei Não sim Ó, e quem tiver cagou a fuleira aí diga logo, tem alguém armado? Não tem não, senhor Ah, droga, tá onde? Não tem não, não Oxe, foi não, cagou sim Vai Vai Levanta Teve um Oxe É o satanás É o satanás Sabe não Quem é o dono da casa Quem é que mora aqui Quem é que mora aqui Quem é que mora aqui Tu mora aqui Vai levanta Levanta É o cão do último livro, né? É o cão do último livro, né? Oxe Oxe Eu vou achar O senhor mora onde? 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 Não mora onde? Mora nada Ah, viu? Já que ele mora lá a gente vai lá na casa dele Tá ali Ai, eu vou olhar ali Agora vai sem a faculdade Ele lançou a bola Eu não sei, mas não sei Ele levanta o sofá Bora pra trás Tem gente Levanta Não vai pra trás Ele não Olha ele Vamos abrir aqui Você não vai abrir o trono Vou ter direito, velho Caralho Vocês cagaram nas calças, foi? Fui eu, meu senhor. Fui quando alguém pulou na minha barriga, meu senhor. Eu não cometi. O senhor se cagou, foi? Fui, meu senhor. Tá cagado? Tudo, meu senhor. Se cagou-se todinho? Todinho não, meu senhor. E que catinga de merda é essa, homem? Ele nunca foi. E tem um que tá com a cabeça na bunda dele, viu? Olha, um que tá cagado. Tá fedendo, bói? Catinga de merda da gota, véi. E, meu senhor, eu tenho que pagar o meu trabalho, meu senhor. Eu vim pra cá só pra dar uma bola, que aconteceu, meu senhor. E por que tu se cagasse? Oxe, eu tô, eu acabei, eu tô, acabei de largar, como eu tô ainda, minha roupa. E tem que se cagar, é, homem? Não, eu tô, eu tô de barriga cheia, meu senhor. Ah, aí tu se cagou por causa disso? Não, meu senhor também é afim de banheiro, né? É, entendi. Coitado é do outro que tá com a cabeça aí na tua mão, né? Tá bom, beleza. Quem mais? Quem mais veio aqui e foi chamar toda a bola? Quem mais foi? O negócio dela ali, ó. Hã? É o quê? Certo. Pronto, vamos lá. Aí ninguém aqui veio comprar, não. Tudinho aqui veio usar que foi convidado. Então o senhor leva tudinho. Essa murrinha aí tá distribuindo droga pra vocês, é? Não, meu senhor, eu já vim só... E é? Nem dinheiro eu tenho ainda, meu senhor. Eu tento não trabalhar pra fazer mais dinheiro. Passou. Cadê? Qual foi o que tava com isso aqui? Eu não posso... Tô comendo na casa da minha mãe. Tô procurando esse aqui. Ele lá nesse trabalho, ele tem que cortar o cabelo lá. Pega o número, o meu número dele. Liga do outro lá pra ver se toca. O senhor não tinha botado na bacia, não foi? Todo o celular? É esse aí. Liga aí pro número dele. É bom, né? Acho que tem, né? Ah, mano, é uma mentira. Se mandar um, eu vou, hein? Tu, cagão, viesse fazer o que aqui? Eu já vi só me dar uma bola, assim. Eu tava passando aí, então... E aí? Esse daqui é o que rodou. Trezentos e cacetadas de big. Foi. Que foi prônimo. Olha, ó. Tu rodou com quantos big? Trezentos e cacetadas de big, senhor. Aonde? Aonde? Aí vocês vieram traficar aqui agora. Achando que lá na Kibui pegaram vocês e aqui a gente não vai pegar, não. Ele, o Moreno e o Galego, cada um sem big. Os oito, os oito desse aqui. Os oito desse aqui. Tá guardado. Os oito deles. Tá guardado. Tá guardado. Ah, ah. Pronto. Devolver os seus oito big, viu? Vai rodar os três de novo. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai rodar os três de novo. Porque os três estão traficando aqui. E ainda tá trazendo um bocado de gente pra traficar aqui. Ele mora aqui, moçã. Ele já foi soltado aqui. Tá faltando o cabelo. Tem até a mensagem aqui. Vou mostrar a mensagem. Eu tava tudo na barbearia. A gente cria o... Eu tenho um filho que vai saber se ele mora aqui perto, senhor. Vamos mostrar a mensagem. Vamos mostrar a mensagem, mano. Vamos mostrar a mensagem. Vamos mostrar a mensagem. Por isso que eu moro aqui perto. Olha, tu rodou. Tu rodou pro tráfico faz quanto tempo? Faz dois meses. Dois meses. Tu já vai rodar pro tráfico de novo. Tu acha que tu vai se soltar na audiência de custódia? Vai não, meu filho. Vai não. Tem que ir na barbearia. Não sei. Tu já rodou, sabe não foi? Não sei não. Tu nunca rodou. Tu dá onde? Dá beto não, né? E o tubai de onde? É? É o cajuriceco. Da onde, cajuriceco? Lá dos prédios. Darcau? Des prédios. Já vi. Eu vou botar um cabelo pra barbearia. O senhor me perdeu de menor. A gente tava tudo na barbearia. O que ele tá fazendo agora? Comerere. Da quinta etapa eu já prendi esse bicho com mereré. Finado mereré, né? Eu vou correr não, senhor. Adê a sandália, bota a sandália, bota a sandália. Cadê a sandália? Até pra gente procurar, tá? Uns aros da pô. Botar ele lá lá. Botei pra ventura. Bora. Devagarzinho, bora. Vem até embora, hein? É. Vem até embora. Pronto. Vem até embora. Vem até embora. Vem até embora. Pronto, vai. Entra aí os dois. Entra aí, que a gente... Entra aí. Entra aí, entra aí. Eu vou pra lá. Olha. Olha, a primeira vez que o pessoal te pegou, foi aonde? A primeira vez que te pegou. Foi aonde, viu? Que pegaram ela a primeira vez. Foi aonde lá na casa. Onde é a sua casa? Lá no Vidal. Foi a gente voltando da praia. Não. Tava com droga, foi? Ele tava. E esses oito big era pra quê? Me diga aí. Oito big. Pra fumar. Pra fumar. E da outra vez ele caiu com cem big. Foi pra fumar também, cem big. Daí não foi não. Ele se soltou na audiência de custódia, foi? Foi. Aí, foi trezentos big. Era cem deles, cem do galego e cem do moreno, era? Nossa, eu fiz oi mesmo. Meu Deus, ele tá sem dinheiro. E eles pegou esses trezentos big aonde? Eu não sei. Eu também não entro em assunto com eles. Aí tu vê teu namorado com cem big de maconha e tu não sabe nada. Eu não sei não. Eles pegaram na casa, eu não tava não. Só foi eles mesmo. Tava até o de menor. Tava os quatro. Eu não tava não na casa não. No dia que eles foram presos? Sim, tava não. Tu tava onde? Eu tava em Afogados. Na casa da tua mãe? Da minha avó. Minha mãe mora em Jaboatão. Eu morava com minha avó na 3 de agosto ali em Afogados. Cê não. E tu vai ficar nessa vida até quando, pô? Eu já ia conversar com ele. Porque ele sai com os meninos assim, aí eu tava me enchendo. E também esse negócio de, de tá passando por isso. Vê, domingo, passei por isso, agora de novo. Tu acha que isso é vida? Não, por isso mesmo. Tu não trabalha, pô. Vou ter meu dinheirinho dia 5, eu não preciso tá nessa, não. Passando por isso, daí me livre. Nunca passei por isso, pô, agora eu vou passar. E pronto. Posso ir lá pra entrar? Vem. Fica aí. Entra lá dentro. Não, deixei tudo, vai no carro. Vai calçando a sandália. Que coisa? Que coisa? Tu quer pegar o que, ué? É, mesmo que eu devo lavar minha roupa, almoçar a banca. Desligou? Calma. Bota pro bolso. Fica isso aqui. Bora, encosta ali. Vamos pra trás, desliga essa... Fica isso aqui. Encontra na parede, desliga. Bora, mofinho. Precisa de que aí pra desligar? Calma, fica tudo encostado na parede aí. O senhor aproveita a oportunidade, viu? Foi preso naquele dia com o Mereré. Foi solto na hora de ensino de custódia, foi? Não, passei três meses lá dentro. Passa os três meses preso? Com o passar de Mereré? Com o macaco louco, não, filho. Com o passar de Mereré? Com o assalto. Qual é o homem? Com o marketplace. Foi tu, foi? Aí te roubou lá no seu arrastão ali, no salão. No carro que vocês pegou ali a gente lá na... De frente àquele caldeão ali do frente... De Monte Juararap. Que pegou eu, o macaco louco e o... De pulseira. Mas tu ficou preso pelo assalto, pô. Pelo assalto. Mas rodou pelo tráfico também lá dentro. Foi? No caso, depois que tu respondeu lá, você respondeu pelo tráfico também, aí ficou também. Então, eu passei seis meses lá. Seis meses preso. E agora, tu tá fazendo o que da vida? Não, de operador. Operador de quê? De máquina, aí seus cavaleiros. Bora onde, bai? Bora na Tieta. Quando eu peguei tu com o mereré lá naquele dia, você estava com o craque, não foi? Mais de cinquenta pedras aqui. Cento e vinte e poucas pedras, pô. Com passa de mereré. Afinado mereré. Esse bicho aqui também não vende. Vende. É o que, bai? Que era mulé, meu irmão. Tu não vende o que, bai? Vende. A gente já pegou tu com o pedra um bocado de vez, homem. Sim. Você tá no pão de dia. Agora tu, bai. Tu tava fazendo o que aqui? Tu é o que, usuário? Sou usuário. Eu tava trabalhando no mercado. Aí do mercado eu larguei. Ficou com o cabelo em pedrinho. Aí me chamaram pra fumar aqui e fumar. Ah. Você acordar pedrinho. Aí ele corta o cabelo no canal. Aí tinha três caras na minha frente e eu vim com ele. Esse aí já tem duas passagens. Pro tráfico e pro assalto. E naquele dia lá, o assalto deu errado, feio? O assalto deu errado, feio? Tu pegou e foi o vinte e três, meu? Foi esse aí. Foi o vinte e três. Foi o que tava na moto? Ele não tava tentando assaltar um depósito também. Foi ele que atirou na turma, pô? Quem atirou? A gente tirou do... A gente tava pro simulado. Foi do vinte e três? Foi não, viu? Aquele ali foi os caras de Moribeca. Porque um foi pra cidade dos pés juntos. Foi isso mesmo. E a gente foi fazer a panela. Isso aí o dele não foi não, pô. Eu lembro dele. Eles tavam de simulado. Isso mesmo. Depois piora, né? Ou para? Esse macaco louco é um cara lá da Guararapes, era? Tá arribado, né? Tá arribado. Não, a treta dele aí não. Tá, a turma tá querendo ele. Seja a treta dele não, ele pro lado dele é com ele, ó. E aí, Bil, liberar eles? O outro já assumiu as drogas dele, né? Ele tava traficando aqui. O outro já disse que quem tava traficando aqui era ele, né? Então, provavelmente, eles são usuários, né? Tu mora com quem, Mago? Lá na Tieta. Minha mãe, meu pai. Mora onde, boy? Moro lá em... Na Maçalha Anduba. Não falta a cabeça. Quanto segundo pra subir na minha frente? Bora, meu filho! Ô, Bil. O cagão vai com a namorada dele. Como é que vai ser? O cagão vai com a gente, é? Vai lá pra minha mãe, amor. Fica aí, amor. Fica aí, amor. Quando resolver ali aí, tu vai. Provavelmente. Vai ser liberado aí. Relaxa aí. Fica aí, pô. Desaparece tudo. Vai. De novo, devagar desse jeito. Pera aí, menino. Oxi. Ok, pobre. É a corresponda de um bairro de Janin, verdade. Precisamente da rua das rosas. A de 6500 e a meia-cindos eram ontem. Teve dois indivíduos de uma certa qualidade de retor crescentes. Maconha, maconha. Dois indivíduos se estão detidos no presente, sendo produzidos até a lei do Brasil. Desaparece. Algo que será gerada e chegará na sua tela. Parabéns, parabéns pela corrente, ó. Um piloto. Tudo errado, jogador. Um por um. Um por vez. Pera aí, um por vez. Pra ficar bonitinho, todo mundo. Pera aí. Você que a liga aqui? Bora, vira de costa. Leva, doi. Bora. É muito folgado. Deixa eu chegar lá. Dois cidadãos de bem. E tu, Mago? Rodasse pelo quê? Tu rodou pelo quê? Aonde? Tráfico aonde? Já botou. Já botou um? Já botou um centro, foi? Não, nem socorro. Socorro. Caís com o quê? Um arma e droga. Arma e droga? Que arma? Revolve? E o que de droga? Maconha e pó. Foi a primeira vez que tu rodou? Não. E já tava com arma, maconha e pó. Ele é usuário, né? Ele tava usando maconha. Agora o outro foi pego com um bocado de maconha, né? Tá envolvido, viu? Tá envolvido. O meu filho também tá no meio, viu? Hoje ele vai com o testemunha, mas aí amanhã ninguém sabe não, né? Mas agora há pouco ele foi preso com cem biguia de maconha. Fez um peito que é do cunhado dele. Sabe? É. É do cunhado dele. Agora o engraçado é que ele tava no mesmo canto hoje de novo, né? Cara, tá cheio de maconha. Agora vê, ó. Eu criei meu filho sozinho, o pai morreu desde cedo. Eu nunca ensinei nada de errado a meu filho, não. Eu trabalho desde os 14 anos na cozinha dos outros pra dar de comer a ele. Não, a gente entende, mãe, entendeu? A gente entende, mas só que, assim, infelizmente a gente recebe denúncia, aí a gente vai lá averiguar. E sempre o filho da senhora tá lá, entendeu? Aí é complicado também, né? Porque, infelizmente, a gente tem que fazer o trabalho da gente, né? Eu sei disso, porque a moça ficou preocupada, porque faz tempo que a gente veio aqui e ela ligou, e assim que a gente passou pela viatura de vocês, a gente foi lá na rua, desde a hora que vocês passaram, que a gente tá aqui. Aí a gente tá aqui também esperando, né? Porque tem mais três, ou é quatro ocorrências na frente aí, aí a gente tem que esperar todo mundo pra poder começar. É o Galego aí que tava com droga, né? É o Galego, né? Eu digo pra meu filho, se afasta, se afasta. Não é, gente, não se afasta. Mas, infelizmente, não quer conselho, né, mãe? Não. Infelizmente. Agora ele veio do trabalho, tava trabalhando. Eu digo, tome boi, meu filho, coma e vá pro seu canto, vá dormir. Tava trabalhando desde sete horas da manhã, largou a hora que vocês chegaram. Eu tenho dado conselho, tenho ajudado. Veio, porque o seu filho tá fazendo merda, viu? É. Eu tenho dado conselho demais, moço. Só eu sei o que eu tenho passado esses dias em casa. Eu imagino. Acaba preso faz um mês, já bate na delegacia de novo, né? Então, eu tô vendo, eu paguei o quê? Paguei a advogada. Ele ficou preso quanto tempo da outra vez? Ele ficou preso, não. Ele foi liberado. Fez um mês, dia 22, que ele foi pego. O cunhado também, o cunhado pegou um monte de droga. Ele foi bater na casa do cunhado na hora que o policial pegou o cunhado na rua com as drogas. Quando chegou, ele tava lá e veio também. Mas ele não tava com nada. Era tudo do cunhado dele. Aí só se ajunta com quem não deve se ajuntar. É verdade, né? Só se ajunta com quem não deve se ajuntar. Tá certo, mas se acalme, viu? Ele só quer um pouquinho d'água. O moço disse que eu podia levar. Pronto, pode. Olha, veja só, se acalme. A senhora se acalma. Vai começar aí o procedimento. Quando começar, aí a senhora, provavelmente, ele vai ser liberado. A senhora leva ele pra casa, viu? Agora dê conselho, dê conselho a ele. Porque, assim, não é coincidência. Toda hora ele tá no lugar errado, na hora errada, né? Então, pra ele abrir os olhos. Porque a próxima vez que ele cair lá na audiência de custódia, provavelmente, o juiz não libere, não. Aí ele vai passar tempo lá naquele lugar lá, que não é muito bom. A senhora sabe, né? Sim. Viu? Mas se acalme aí, que provavelmente ele vai ser liberado. Tá certo. Viu? Obrigado, viu? Nada, boa noite. Tá certo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?